Que Nenhuma Família Que Nenhuma Família Que Vira No Lar E Na Vida Dos Dois Que Ninguém Os Obrigue A Viver Sem Nenhum Horizonte Que Eles Vivam Do Ontem Do Hoje Em Função De Um Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Ombros A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura, Aconchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Que Marido E Mulher Que Marido E Mulher Tenham Força De Amar Sem Medida Que Ninguém Vá Dormir Sem Pedir Ou Sem Dar Seu Perdão Que As Famílias Amém Que As Crianças Aprendam No Colo O Sentido Da Vida Que A Família Celebre A Partilha Do Abraço E Do Pão Que Marido E Mulher Não Se Traiam Nem Traiam Seus Filhos Que O Ciúme Não Mate A Certeza Do Amor Entre Os Dois Que No Seu Firmamento A Estrela Que Tem Maior Brilho Seja A Firme Esperança De Um Céu Aqui Mesmo E Depois Que A Família Comece E Termine Sabendo Onde Vai E Que O Homem Carregue Nos Olhos A Graça De Um Pai Que A Mulher Seja Um Céu De Ternura Conchego E Calor E Que Os Filhos Conheçam A Força Que Brota Do Amor Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor As Famílias Amém Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor A Minha Também Abençoa Senhor Ane estimada Para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e, ao final, eu fiquei seduzido. E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na folga, esconder-me, ir longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido E é difícil agora viver sem saudades de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz, a alegria bem perto de ti Música Um coração para amar, pra perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar tu me deste Um coração pra sonhar Inquieto e sempre abater Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentirá-te ao rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Que coração não é meu Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu A Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você e ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou No sonho de Mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Maria que só viveu pra seu Deus Amém. Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saiam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um abraço E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria E ao chegar ao fim do dia Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descansar Junto às fontes de águas puras, repousante seu amor Minhas forças o Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dEle eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil abismos Nos caminhos eu vou Segurança sempre tenho em Suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Um banquete em Sua casa Muito alegre eu vou Muito alegre eu vou Um lugar em Sua mesa me preparou Ele enche minha fonte Ele enche minha fonte E me faz ser feliz E me faz ser feliz E transporta a minha dança em Seu amor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida não faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre um Senhor julho de mim. Seu caixado me protege, eu jamais demerei, sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida não faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seu caixado me protege, eu jamais demerei. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor, vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao pobre e a Tua bondade infinita me perdoar. Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, meu Deus, que tens amor. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nossa canção de esperança e de paz. A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de Tuas mãos. Como era bom, não é que acabou de tudo, mas como era bom aquele tempo. Em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um pro outro. Depois vem a televisão e muitos pais dizem, daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão. Há famílias que são controladas pela televisão. O botão está do lado de lá. Mas aquelas que o botão está do lado de cá dizem assim, agora chega, agora é nós no pedaço. Felizes os pais que conseguem controlar o tempo de televisão dos filhos. Felizes os filhos que estudam e conseguem controlar o seu tempo de televisão. Não podemos nos transformar num povo de telespectadores. Nós temos que olhar de perto. Telespectador é que olha o que vem de longe. Tem que olhar o que está perto. Experimenta olhar o pai e a mãe. Quem sabe vai respeitar um pouco mais. Não deixe a televisão mandar em você. E olha que eu trabalho na televisão. Se eu estiver dizendo bobagem, me desligue e olhe um pro outro que é melhor. Não é porque eu trabalho na televisão, os padres mais conhecidos, o padre Jonas, o padre Marcelo, o padre Antônio Maria, o padre John Carlos. Não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando, uh, ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias que está perto de você. Esse pai e o mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito. Não dói nada. Falar de perto, acompanhar, estar ali, exige amor. E perseverança. Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe. Estrela de televisão é bonito de vez em quando. Mas as grandes estrelas são o pai e a mãe. E o seu filho querido. Então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe. Morrei de saudade quando está longe. E os pais morreram de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país. Que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro. Porque então é sinal de que não esqueceram. Cantei comigo. 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 Esta próxima canção. Eu te diria que vocês cantassem comigo. Porque vocês a conhecem. Como eu sou um compositor obediente Depois de 40 anos cantando Os bispos, 3 ou 4 deles me disseram Você matou Jesus e deixou Jesus morto Falei, o que? Você fez um certo galileu e termina com a morte Cadê os outros dogmas? Aí eu parei, pensei, rezei E hoje eu vou cantar oficialmente A quinta canção A quinta estrofe de um certo galileu Às quatro vocês cantam comigo E à quinta eu peço que vocês escutem Um certo galileu Um certo dia À beira mar Apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espagou e dor E amantei O fenômeno do jovem pecador Que tinha tanto amor Contemplando Naquelas praias Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa do Zagueiro Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo Seu jeito amigo De se expressar Encheu o coração De paz tão infinita De paz tão infinita E o povo era Jesus de Nazaré Sua fama se espagou e dor Sua fama se espagou e dor E o povo era Jesus de Nazaré Naquelas praias Naquelas ruas Naquele chão Naquele poço E em casa do Simão Naquela relova No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança Seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espagou e dor Seu nome era Jesus de Nazaré Onde é Jesus de Nazaré Onde é Jesus de Nazaré Ninguém sabia Ninguém sabia Foi o nome E o crime que ele fez Quais foram os seus pecados Seu jeito honesto De denunciar De denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados Que mataram A Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo Não morre no meio de ladrões Não morre mais E está bem junto ao Pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive Em cada lar E onde se encontrar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Glorioso e triunfante Deus conosco fez estar Ele é o Cristo É a razão da nossa fé E um dia Ele está vivo Ele está vivo O Senhor esteja com vocês Esteja com Deus Esteja com Deus Proclamemos o Cristo vivo Sempre Cantar a beleza da vida Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu filho Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu filho Falar do teu filho As nações Vivendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu filho o Senhor Sustento no pão e no vinho Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor vem conosco ficar Vem dar-nos teu filho o Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vergueiros que estão humilhados Doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do teu povo escolhido Senhor nossas forças redobre Vem dar-nos teu filho o Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Buscar a verdade e a justiça Nas trevas brilhar como a luz Missão do teu povo escolhido Senhor nossos passos com dor Vem dar-nos teu filho o Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Andar os caminhos do mundo Plantando o teu reino de paz Missão do teu povo escolhido Senhor nossos passos com dor Senhor nossos passos refaz Vem dar-nos teu filho o Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Sustento no pão e no vinho Unindo o teu povo a caminho Fazer deste mundo um só povo Fraterno a serviço da vida Missão do teu povo escolhido Senhor nossos passos com dor Vem dar-nos teu filho o Senhor Vem dar-nos teu filho o Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Orado o teu povo a caminho Ou seja o teu povo a caminho Eu era pequeno Nem me lembro Só lembro que a noite Ao pé da cama Juntava as mãozinhas E rezava apressado Mas rezava como alguém que ama Nas avemarias Que eu rezava Eu sempre engolia A saudade daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Depois fui crescendo Eu me lembro E fui esquecendo Nossa amizade Chegava lá em casa Chateado E cansado De rezar Não tinha nem vontade Andei duvidando Eu me lembro As coisas mais puras Que me ensinaram Que me ensinaram Perdi o costume Da criança inocente Minhas mãos Quase não se ajuntavam Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus Teu amor cresce Com a gente A mãe nunca esquece Um filho ausente Eu chego lá em casa Chateado E cansado Mas eu rezo Como antigamente Nas Ave Maria Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adormeço Embora cansado Sem rezar Com o meu Deus Eu de ti Maria Não esqueço Ave Maria Mãe de Jesus O tempo passa Não volta mais Tenho saudade Daquele tempo Que eu te chamava Que eu te chamava De minha mãe Ave Maria Mãe de Jesus 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 Se puder põe a mão No seu coração agora E vamos pedir ao Senhor Que envia o Espírito Santo Espírito de verdade Que perscruta o íntimo De nós Que conhece o íntimo Do seu coração Vamos pedir ao Senhor Que nos dê um coração Novo Ele que conhece O nosso coração Nos purifique E nos perdoe Para celebrarmos Dignamente Esta Santa Eucaristia Conheço Um coração Tão manso Humilde E sereno Que louvo Ao Pai Por revelar Seu nome E aos pequenos Que tem O dom de amar Que sabe E perdoar Que deu a vida Para nos salvar Pega seus braços Vamos pedir juntos O Espírito Santo Jesus Manda Teu Espírito Para transformar Teu coração Força a fogo de Deus Jesus Manda Teu Espírito Para transformar Teu coração As vezes No meu peito Bate um coração De pedra Magoado O frio Sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber Te amar Nem sabe Perdoar Que é tudo E não sabe Partilhar Pega seus braços Juntos Canta Jesus Manda Teu Espírito Manda Teu Espírito Para Transformar Teu coração Agora eu vou com vocês Lava Purifica Senhor Lava Purifica E restaura E de novo Serás O nosso Deus E nós Seremos Deus Derrama Sobre nós Senhor Derrama Sobre nós A água Do amor O Espírito De Deus Nós Eu quero ouvir Só você agora Prazer Seguidos Força Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Teu coração Força Pouco De Deus Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço Meu pedido De não me esquecer De ti Meu amor É como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu Depois colheu E depois Tornou-se salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Minha vida tem sentido Cada vez Cada vez Que eu venho Aqui E te faço Meu pedido De não me esquecer De ti Meu amor É como este vinho Que era fruto Que alguém plantou Que alguém plantou Depois colheu E depois Encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou O povo meu Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Vinho e pão Eu te ofereço Vinho e pão Meu amor O povo de Deus O povo de Deus O povo de Deus era rico de nada, só tinha a esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fogo e tu lhe mandaste o pão lá do céu. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Perdoa-se às vezes, não creio em mais nada. Teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, Estou nessa estrada. Cada dia mais perto Da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, Estou nessa estrada. Cada dia mais perto Da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, Estou nessa estrada. Cada dia mais perto Com o nome dos meus olhos azuis, Caneta e papel na sua mão Também vai escovar para cumprir. E pelo todo veio de um sorriso Que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. E ver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu estou feliz Muito mais feliz Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como 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 Jesus sentia Pedir que transmitisse por favor Que não falasse tudo de uma vez E lembrou de novo um sorriso Que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus vive Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormia Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormia Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Porque eu dormia no seu poste E a sorrir E de tantas mentiras E fiel E ela deu no vento demorar E a dor foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu comeria muito mais feliz Pensar como Jesus pensou Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu comeria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu comeria muito mais feliz Eu sei que eu comeria muito mais feliz Vem, eu mostrarei Que o meu caminho te leva ao Pai Guiarei os passos teus E junto a ti Hei de seguir Sim, eu irei Sim, eu irei Saberei Como chegar ao fim De onde vim Aonde for Por onde nas irei Também Vem, eu te direi O que ainda estás a procurar A verdade é como o sol Invadirá Invadirá o teu coração Sim, eu irei E aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Que tens em mim E a tua luz Vem A luz Vem, eu te parei Da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim É o bem maior Sim, eu irei E viverei A vida inteira Sim Eternidade É na verdade O amor vivendo Sempre Em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar Com o amor A construção De um mundo novo Muito melhor Sim, eu irei E levarei Teu nome aos meus irmãos Iremos nós E o teu amor Vai construir Viver em mim A paz A paz A paz A paz Música Música Senhor, eu sei que é teu este lugar Todos querem te adorar Toma a tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher Reverência a tua voz vamos fazer Podes reinar, Senhor Jesus Só sim, o teu poder, teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar Desfaz toda tristeza e certeza desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Pois assim, o teu poder, teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, ó meu Senhor Visita cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar Desfaz toda tristeza e certeza desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Só sim, o teu poder, teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia a paz Como são belos os pés do mensageiro Que anuncia o Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor O meu Senhor chegou com toda glória Vivo Ele está Ele está Bem junto a nós Seu povo santo a luz tocar Seu povo santo a luz tocar Que viva eu sei Ele está Ele está Ele está Ele está Ele vive, Ele reina Ele é Deus e Senhor Ele é Deus e Senhor Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele reina, Ele é Deus, e Senhor, Ele é Deus, e Senhor. Amanheceu, nada pesquei, Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, Estava cansado, sem forças, desanimado, Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, Olhou todas as suas lágrimas, e mandou a te falar, Pegue o que Ele te entregou, e volte para o mar, Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo, Colheu todas as suas lágrimas, e mandou a te falar, Pegue o que Ele te entregou, e volte para o mar, Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar. Oh, 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 Nada de parar, Deus contemplou o teu caminhar, Eu sei que é difícil prosseguir, Quando tudo lhe faltar, Esse cenário vai mudar, A tua hora chegará, Há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Oh, 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 oh Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho Eu vou te honrar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas o amanhã Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Jogos o cego me faz enxergar Um dia Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti 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 Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Eu cuido de ti Pai, eu amo sua presença É o meu sorriso É a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Pai, eu amo tua presença Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Vem vova com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Vem vova com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Vem vova com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh... Oh, oh, oh Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação E o controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação Do controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira a pintar Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira a pintar Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, sister finger, good mother ma a night, but joy note, baby with답que with heart I believe, I believe I'm, how do you do? Por uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. E o produto da oliveira a minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. E o produto da oliveira a minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.